Olá telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou a ChamaDark e é o seguinte, hoje vamos falar a respeito da história do ovo do Herder Drago em 2B e 2T. O que ele causou? O que ele pode causar pela frente? O que será que está passando a cabeça aos demais depois que eu vou gravar esse vídeo? Eu não faço ideia, só perguntas que a gente vai responder a grande maioria agora nesse vídeo. Então, editor, solta a vieta e partiu! Mas, primeiro, vamos ter uma aula de como este ovo funciona. Ao matar o Herder Drago, o ovo aparece. E este ovo é o único item que existe no mapa inteiro no Minecraft. Além de outros itens por aí, este é ovo específico que só existe uma vez na sua vida. Tudo bem que você pode usar grits para multiplicar ele por aí vai, como o Forever já mostrou, mas esse não é esse no caso. O ovo não tem nenhuma função, ele só existe por existir mesmo ou talvez ser usado como decoração por causa do seu gosto. Ah, Dark, como é que o ovo sobreviveu no 2B e 2T, sendo que ele já foi destruído? Bom, se você acha que foi destruído exatamente nesse servidor, você está errado, meu amigo. Por isso que vamos contar o que de fato aconteceu com ele. Muito bem, no início de 2B e 2T não havia a dimensão do Herder Drago. Ou seja, por que não existia essa dimensão, você me pergunta? Bom, porque foi adicionado em 18 de novembro de 2011, mas nessa altura o 2B e 2T já tinha um ano de existência. Por isso todos os chunks das fortalezas, dos mortais e também até os novos mobs que apareceram lá, eles já podiam ter sido criados. Mas já foram carregados em outro lugar, por isso não havia portal doente nos primeiros meses do jogo. Mas, como sabem, ou não, porque tem gente que não acompanha o canal, em 2011 houve o Backdoor. O que seria o Backdoor? Onde que outros jogadores, que é o Popborn, o Policiar, Mike, 55 e o Tristan, tinham acesso a todos os blocos do jogo. O Backdoor foi um plugin que foi criado pelo Popbop. E eles, com os blocos do Ender Drago, foram para a base que eles mais gostavam na altura, que era o NFE. E tentaram abrir o portal do Ender, embaixo do solo. Mas, não funcionou. Já vamos saber o porquê, tá? A ideia de ir para o Ender não agradou muita gente. Até que em março de 2012, o jogador XTC2 teve nas mãos um stack de portais do Ender. Que seria mais ou menos um pack. Mas, ele não fez apenas o portal. Ele reconstruiu todos os blocos da dungeon. Mas, não era necessário. Mas, tudo bem. Porque o portal estava apontando a direção certa do respawn. Ou seja, ele não precisava construir tudo. Mas, ele reconstruiu porque quis. Então, o XCC2 e o seu amigo JW99666... Quem inventa esses nomes, cara? Pelo amor de Deus. Não é 66 não, gente. É 66. Calma. Entraram no Ender e mataram o Ender Drago. Mas, o XCC2 não sabia sobre o ovo do Ender Drago. Por isso, saiu o do Ender depois da batalha. Mas, pegou o ovo antes. Ele tinha pegado antes. Ele não sabia da história do ovo. Até porque ele não sabia que o ovo tinha tanto significado assim. E saiu sem ele. Mas, o amigo dele pegou. E foi assim que a história do pequeno ovo começou. Continuando. Nos meses seguintes, vários portais do Ender foram criados. Mas, só o JDW99666 tinha o ovo. Porque só existe um na história do Minecraft todo. Mas, quando o Houser Master, pra quem não sabe ainda, é o dono do 2B2T. Descobriu que o Ender tinha sido gerado ilegalmente. E ele ficou furioso na hora, cara. Ele ficou puto. E começou a ir a todos os portais do Ender que eles tinham criado. Por completo. E ele, no final dessa investigação, criou três plugins. Um para remover todos os Enders stories dos jogadores. Outro para remover os portais do Ender do inventário dos jogadores. E outro que fazia os portais do Ender desaparecer. E foi aos ficheiros do 2B2T. É completamente deletado. Mas, o Houser Master não se preocupou com o ovo do Ender Dragon. Porque ele pensava que o ovo já ia estar perdido. Pensava que foi evaporado. Quanto que é todo o portal do caso. Ou destruído. Porque só havia o ovo. Mas, para a surpresa do Houser, o ovo ainda existia. Mas, não era só um. Pois bem. Lembra quanto que eu disse que o JDW tinha pegado o ovo? Há uns meses atrás? Então. Lembra que eu disse que tinha o grid para multiplicar os ovos? Aí, deu merda, né amigo? Porque ele estava, esse tempo todo, dropando sem parar. E empolgando um negócio para gerar para todo mundo. E, nessa altura, o Houser Master estava prestes a deletar o The End desse mundo. 2B2T, no caso. Que tinha farmado milhares de ovos. Mas, não adiantou. Porque já existia em vários players. Vários players já tinham ele em mão. Mas, então, o Houser Master viu que alguns jogadores estavam desistindo de jogar no 2B2T. Por isso que ele deu o comando chamado Barra Regen. Para gerar novos chunks. Onde que os portais deviam ter sido gerados naqueles chunks novos. Mas, então, o que aconteceu com o ovo nessa altura? Entre meados de 2013 até 2015, ovos estavam em todo lugar. A maior parte dos jogadores estavam pela primeira vez no 2B2T. E já tinha o ovo. Por causa dos caras que tinham dropado o ovo toda hora. Daí, então, já tinha o ovo na mão enquanto sentava no mundo. Com eles, então, o verão de 2016 chega. E a evasão de youtubers começou a acontecer. Faxões, treta. Nossa, tretarinhos entram no e-mail também por aí. Tô usando, calma. E foi nessa altura que descobriram que dava pra partir a bedrock. Sim, nessa época dava. Com o ovo da Dead Dragon. E eu acho que vocês sabem muito bem como. E com isso, o ovo passou a ser chamado de uma arma do 2B2T. Ele acabou sendo uma arma muito perigosa. Sendo assim, que os novos jogadores começaram a deletar a bedrock. Que foi colocada nos anos anteriores. E esse cru é a bedrock comet. Pra quem não sabe o que é a bedrock comet. Seria um bedrock colocado no centro do mapa. Aí, então, ninguém podia quebrar e ninguém podia fazer nada. E isso atrapalhava muito as facções daquela época. Infelizmente, o House of Mars já tinha colocado um plug que deletava todos os ovos no inventário. Ou seja, nesse momento, ninguém tinha o ovo. Mas, então... Se ninguém tinha o ovo, então quer dizer que ninguém pode multiplicar. É errado, né? Porque teve gente que se safou. E um deles seria o quem? O nosso querido Tosta. Ele tem o ovo da Dead Dragon. Vagab... E não só ele. Provavelmente tem mais gente. Mas, isso já é outra história. E a gente só vai saber mais pra frente o que vai acontecer com esse ovo. Pois, fim de pessoas. Essa foi a história do Ovo da Dead Dragon 2B2T. Eu sei que é uma história maluca. É uma história integrante. E provavelmente vai dar trabalho pro editor. Então, boa sorte, amigo. Boa sorte no seu primeiro dia. Ah, e no caso. Se você não conhece o canal do editor. Se inscreve aí. O jovem tá no primeiro link na descrição. E quem escreveu o roteiro desse vídeo. É o Tosta. Ele também se inscreve lá, cara. Ele ajudou a fazer esse vídeo. Pois, fim. Se você gostou desse vídeo. Por favor, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe pras redes sociais. E também ativa o sininho pra você ficar ligado com o conteúdo que eu vou lançar aqui por diante. A gente montou uma equipe. O vídeo de 233 vai continuar. E vamos ver o que vai dar certo. Sejam legais com o editor, tá? Porque é o primeiro dia dele. Falou!